Fala pessoal, beleza? Aqui é o Denis do Dicas de Sites. Bom, eu vou falar aqui pra vocês da Hetzner, tá? Esse vídeo aqui basicamente eu vou te ensinar a configurar a Hetzner. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, em cada abinha, tá bom? Porque também vou indicar uma coisa pra vocês no final desse vídeo, tá? Se você já quiser seguir meu Instagram, se inscrever aí no canal, deixar seu like. Se tiver alguma dúvida pode deixar nos comentários, pode deixar já, beleza? Então é isso, vamos pro vídeo. Bom, antes de começar, tá? Só vou explicar uma coisa pra vocês. A gente vai usar a registro.br, Cloudflare e a Hetzner, tá? Você vai ter seu domínio lá na registro.br e você vai na Hetzner, no Cloudflare aqui, tá? Vou mostrar pra vocês, ó. Depois que você se inscreveu aqui, vai aparecer essa tela, aí você coloca o site, tá bom? E você entra aí, clica aqui em grátis e dá continuar. A gente vai... o que ela vai fazer agora? Vai ver os registros de DNS, o que tem, o que não tem e vai te indicar, tá bom? Ele achou isso aqui. Aí você dá continuar e ele vai pedir, ó. Troque esses por esses, beleza? Aí o que você vai fazer? Vai lá no registro.br, vai clicar lá na configuração do domínio, alterar o servidor DNS e colocar isso daqui, ó. Tá bom? Colocar esses dois. Você copia e cola lá, beleza? Depois disso você clica em concluído pra verificar os nameservers e faz esse passo a passo aqui, ó. Tá bom? Pode dar ok aqui. Aqui também pode dar ok. Você salva. Aqui pode fazer a minificação dos três também. Se der algum problema você pode vir aqui e voltar. E esse Brotley aqui você pode ligar e se finaliza, tá bom? Então, geralmente ele demora aí no máximo quatro horas. Eu nunca vi passar disso, tá? Mas dependendo do... Às vezes é domínio.com e é novo. Então, pode ser que demore bastante, tá? Então, beleza? Entrando aqui na Hetzner, tá? Você vai se inscrever, fazer o login aqui no Cloud, tudo e vai cair nessa parte aqui, tá? É que aqui eu já tô com os meus exemplos. Então, você vai criar um novo projeto aqui, ó. Deixa eu criar aqui. Tutorial Hetzner, tá? Isso aqui você pode separar, tá? Vamos supor que você tenha 20 barbearias e você tenha mais 20 academias. Então, você pode colocar barbearias aqui e academias aqui, tá? Pra poder fazer essa separação, tá bom? Então, o que você faz? Não tem nenhum aqui ainda. Vou criar um, tá? Vou colocar esse Nuremberg mesmo. Ubuntu, esse tipo, você pode deixar Standard, tá? Aqui eu vou deixar esse primeiro, tá bom? Volume, tudo certinho. Vou deixar assim mesmo. Vou colocar Tutorial Hetzner. Creating by now, tá? Aí ele vai criar aqui, a gente espera um pouquinho, tá bom? Vou mostrar pra vocês porque eu gosto muito dele, tá? Vou clicar aqui, ó. Já criou, você viu que é rapidão. Aqui em Rescale, tá vendo, ó? Você consegue escalar rapidão. Bem rápido. Bem mais do que a HostGator, tá? Porque eu tive um problema recentemente com a HostGator, porque eu fui tentar fazer esse esqueminha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Deu problema e tinha que demorar. Demorava um tempo, mais de uma hora aí pra fazer essa alteração. Então, eu já joguei o site do cliente, principalmente lançamento, tá? Eu indico isso daqui. Por quê? Você pode fazer o seguinte, ó. Ai, meu Deus, eu quero esse daqui. O site caiu. Eu clico nesse aqui, ó. Só vou dar um, desligar o servidor antes. Toda alteração que você for fazer aqui, desliga, tá? Aí você clica aqui em CX31, ó. E clica em Rescale. Tá? Por quê? Aí ele vai... O site caiu naquele, você aumenta pra cá, certo? Eu fiz um lançamento recente que deu uns 2 mil visitas, assim, simultâneas. Eu sei que esse daqui, esse daqui aguentaria. Porque é um site simples, é uma página de vendas. Mas eu já coloquei nesse porque eu não gosto de risco, sabe? E ele também investiu um pouquinho, investiu bem em anúncio, né? Vai que entra mais. Então, eu preferi colocar nesse daqui que aí já não tem problema nenhum, tá bom? Bom, pessoal. O que você vai fazer, tá? Você vai primeiro, né, baixar isso aqui, ó. Put, tá bom? Pra você poder fazer a conexão, instalar o A-Panel, tudo certinho. Tá bom? Você baixa esse daqui, ó. Ou se for 32 bits, pode baixar esse daí mesmo. Depois, baixando ele, eu não vou baixar porque eu já tenho, tá? Vou copiar esse PV4 aqui, tá? Vou abrir ele, certo? Colar aqui e dar um Open. Certo? Aí eu vou aceitar aqui. Aí vai estar lá, ó. Login S, beleza? Aí o que você faz? Vou vir aqui, ó. Rebuild aqui, ó. Na verdade, em Haskell, tá? Vou resetar aqui o password, tudo certinho. Copiar. Vou clicar com o botão direito do mouse, tá? Opa. Depois dou um Enter. Agora ele vai pedir o password. Copiei aqui. Posso clicar com o botão direito, tá bom? Porém, aqui tem um porém aqui, tá? Muitas vezes no meu não funciona, tá? Às vezes só apertando com o botão direito e Enter ele já vai. Mas às vezes o meu não funciona. Então o que eu faço? Eu coloco, eu só copio, eu digito isso daqui aqui, ó. Tá bom? Então eu vou digitar, ó. Digitei. E dei Enter. Vamos ver se ele vai. Ó, deu acesso negado. Tá vendo? Então às vezes ele vai, às vezes ele não vai. Entendeu? Pelo menos esse é um problema que eu, vixi, já passei aqui algumas vezes, tá? E realmente ele não foi. Então eu vou tentar novamente. I-A-K-W-C-H-A-N-A-A-N-N-I-R-A-N. Dei Enter. Agora ele foi. Tá vendo, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou aqui entrar no A-Panel. Tá? Entrei no A-Panel. Free Install. Tá? E vou copiar isso daqui, ó. Ubuntu. Aí eu vou colar aqui. Apertei com o botão direito. Enter. Agora ele vai instalar. Tá bom? Ó. Y. Da Enter. Beleza? Y é Yes ali, tá? Agora ele vai instalar. Beleza? Essa instalação aqui, eu recomendo que você nem mexa em nada na tela aí. Tá bom? Deixa ele instalando. Tem gente que... Tem vezes que falam que demora 10 minutos. Tem gente que fala com as 5, com as vezes 15. Então, as vezes demora, tá? Dependendo do tamanho aqui, eu vou cortar esse vídeo e vou terminar. E quando acabar aqui, eu já volto aqui. Beleza? Então, valeu. Bom, deu certo aqui. Tá vendo? O que eu vou fazer agora, tá? Eu vou copiar isso daqui, ó. Beleza? E vou colar aqui. Ó. Ele deu esse probleminha aqui. O que você faz? Copia aqui. Certo? Volta lá. E aperta com o botão direito. E dá Enter. Tá? Agora vamos tentar de novo. Copiar isso daqui. Na verdade, eu vou copiar esse inteiro aqui. Tá? E vou colar aqui. É. Eu peguei o de cima. Beleza? Username é esse aqui, ó. Tá? E o password é esse aqui. Cliquei em login. Pronto. Instalamos o appanel. Beleza? Nem vou salvar isso daqui, tá? Agora que a gente instalou a appanel, vou te mostrar como configura. Tá bom? Bom, ele apareceu isso daqui, tá? Pode fechar. Beleza? Vamos aqui no app store. Tá? E a gente vai instalando alguns aqui. O que você vai procurar primeiro? Lightspeed. Tá? Então, vou instalar aqui o Open Lightspeed. Tá? Lembra que eu já postei, não sei se você viu no... Que eu postei lá no meu Instagram. Já sobre o Nginx e sobre o Apache. Ele é tipo isso. É um servidor, tá bom? Enquanto a gente vai deixando ele aqui. O que eu vou instalar agora? O... MySQL. Tá? Então, instalo aqui o MySQL. 5.5. Pera aí. MySQL. Vou instalar o 5.7. Beleza? Agora. Opa, carregou. Beleza. Agora a gente instala esse aqui, ó. Pra quê? Esse daqui vai ser pra gente instalar o WordPress. Tá bom? Só deixa eu ver se ele... Com um clique ele encontra. Aqui, ó. OneClick Deployment. Tá vendo? Instala ele. Também. Tá bom? Beleza. A gente pode até diminuir aqui. Agora o PHP. Evitem, por enquanto, o 8.0. Tá? Baixo o 8.4. Beleza? Ainda tem alguns plugins aí que não... Não sabe se... Se deu a compatibilidade ou não. Beleza? Então, ele vai ter todos esses aqui, ó. Tá bom? Agora a gente tenta o... PHP My Admin. Vamos ver. 5.1. Confirmar. Olha lá. Tá vendo? Ele... Ele... Esse PHP My Admin, você tem que instalar... Depois de ter instalado o OpenLightSpeed, mas que é o PHP 7.4. Beleza? Então, quando eu terminar aqui, eu vou voltar. Bom, pessoal. Agora terminou aqui. Tá bom? Agora a gente instala o PHP My Admin. Beleza? Vamos esperar ele instalar agora. E de novo, eu vou cortar e vou voltar só quando ele terminar. Tá bom? Pronto. Finalizou aqui, tá? Agora o que você faz? Pode vir na... Aqui no App Store mesmo. Tá? E vir aqui, ó. Install it. Tá bom? Os instalados. Aqui, ó. Pode habilitar todos. Que daí ele vai ficar lá na Home. Aqui na Home. Beleza? Então, eu vou instalar aqui, ó. Tá tudo certinho já. Eu venho aqui, ó. Em... Pera aí. Configuração. Tá? 512. Memória. Vou salvar. Eu venho em Configuration File aqui, ó. Beleza? Coloco Max Input Var. Vars. Aqui, ó. Põe em 10 mil, tá bom? E salva. Beleza. Agora, eu venho aqui nesse One Click Deployment. Tá vendo o WordPress aqui, ó? Instala ele. Beleza? Aqui você coloca o domínio. O nosso é... Beleza? Pode deixar assim. WordPress, PHP 7.4. Database aqui, tá vendo, ó? Clica em Submit. Beleza? Vamos esperar criar o site aqui. Tá ok. Vamos aguardar o download. Bom, existem outros painéis, tá bom? Só pra você saber, tem Agius Cloud, também tem alguns outros painéis aí no mercado. Esse aqui é gratuito e é bem bacana, tá? Eu conheci eles através da Escola Ninja, tá? E, cara, achei muito top. Eu tô... Todos os meus clientes assim, eu tô... Todos estão aqui até o momento, sabe? Alguns só estão na HostGator. Mas a maioria que quer contratar comigo, eu coloco na Hetzner, tá bom? Database tá criando tudo certinho. Aqui, ó. Deu tudo certinho. Tá. Vou acessar o site aqui. É, acho que o DNS, pelo menos, pelo visto, ele tá falando que não foi. Tá vendo? Mas beleza, vamos terminar aqui. Beleza, eu vou ir pra Home. Eu vou aqui em Settings aqui agora, tá? Essa porta aqui, vou alterar. Pode ser 1, 2, 3 mesmo. 8, 1, 2, 3, tá? Tá vendo esse Security Entrance aqui? Pode colocar, sei lá, o nome do site, pode ser. Tá bom? Opa. Tá? Ou você pode colocar outra coisa que você quiser. E aqui você também pode colocar o nome do site. Tá bom? Vou salvar aqui. Aqui, ó. Tá vendo, ó. Painel User, painel Password. Então, você pode modificar também, tá? Indico aí você modificar. Sei lá, vamos colocar o meu nome mesmo. Tá? E vou colocar a minha senha. Deixa eu pensar em alguma aqui. Sei lá. Vou colocar Dingobel. 1, 2, 3. 1, 2, 3, isso. Beleza. Deixa eu só salvar isso aqui, né? Deixar salvo. Pra não esquecer. Beleza. Mudei aqui e salvei. Isso daqui é mais pra sua segurança. Tá bom? Vou voltar pra home. Bom, como você pode ver, eu tentei aqui entrar nesse GoSite.com.br. Ele não foi, tá vendo? Deu o DNS. Provavelmente é aqui, ó. Tá? Então, eu vou aqui no GoSite certinho e vou começar a adicionar aqui. Primeiro eu vou aqui, tá? Copiar esse PV4, que eu vou utilizar provavelmente aqui no Cloudflare. Então, vem no DNS, ele tá pedindo aqui, ó. Adiciona em registro AA, para aqui. Beleza. Então, vou adicionar AA. PV4. Salvar. Vamos ver se só colocando isso ele já foi. Olha lá. Tá vendo? Já foi. Então, como você pode ver, basicamente já foi. A gente já instalou a Hetzner, já fez a configuração na Hetzner. Instalou o Apanel e fez as configurações aqui. Tá bom? Então, acho que é basicamente isso. Agora, o WordPress aqui, ó. É só você fazer isso aqui, tá? Deixa eu dar uma continuidade. Português ou Brasil. Continuar, tá? Só para você se localizar. Aí ele vai pedir aqui, ó. O nome do banco de dados, o nome de usuário. Tá? Onde você encontra esses nomes, tá? Então, você vem aqui, ó. Website, tá? Eaglesites.com.br. Ele tem... Cadê? Pera aí, deixa eu ver aqui. Database, tá? Ele vai ter o nome aqui, ó. Username. Database name, tá vendo aqui, ó? Então, eu venho, coloco aqui. Nome de usuário é o mesmo. Deixa eu tirar esse espaço. Beleza. Senha. Ó. Essa daí. Só copiar. E o resto pode deixar. Enviar. Vamos ver se vai dar tudo certinho. Vou mostrar também como instala o SSL, tá? Que eu tinha esquecido. E é bom mostrar. Beleza. Agora você clica em instalar aqui, ó. E vai colocar título do site, Hetzner, nome de usuário, Hetzner e senha, Hetzner. Beleza. Confirmar e dizer senha fraca, instalar o WordPress. Ah, tá. Tem que ter o endereço de e-mail. Pode ser esse aqui mesmo. Instalar o WordPress. Aqui, basicamente, está instalado, tá? Agora, você vai ver que está não seguro aqui, ó. E o que, provavelmente, vocês sabem, é horrível, né? Então, o que você vai fazer para instalar o SSL? Vai vir aqui em Website. Clicar aqui, ó, em Conf, tá? Configuração. Esse domain name já faz o seguinte, tá? Já adiciona o www na frente, tá? www.nafrente. Está vendo que ele está inoperável? Agora ele foi? Então, é porque você tem que adicionar esse daqui, ó. Agora você vem em SSL, eu vou fazer o teste pelo seguinte. Vou selecionar tudo e aplicar. Eu acredito que não vai dar certo, tá bom? Depois eu te falo o porquê. Se não der certo, tá bom? Eu já vou até avisar antes. Você vai ter que ir lá no Cloudflare, tá? E desativar a nuvenzinha. Ó, aqui, pelo que mostrou aqui, deu certo. Ó, não deu certo, tá bom? O que você faz? Você vem aqui, ó, e desativa essa nuvenzinha, tá? Salva e tenta de novo, tá bom? Tenta aplicar de novo. Vamos ver aqui se vai agora. Então, mas vocês viram que, assim, eu já tive alguns percalços no meio do caminho, às vezes fazendo um ou outro, tá bom? É, ele realmente não foi. Acho que eu já sei como a gente pode resolver, tá? Vou até fazer isso junto com vocês. Vou adicionar aqui, ó. Tá vendo? Ele tá pedindo aqui, ó. Deixa eu até cancelar. Eu só tinha colocado esse. Eaglesites.com.br. Lembra que eu adicionei esse daqui, ó. Deixa eu sair daqui. Como www. Então, tem que adicionar aqui também, ó. Então, o que eu vou fazer? Vou voltar lá, copiar esse pv4 aqui, ó. O ip, certo? E vou adicionar um registro a, tá? www e colocar o ipv4. E salvar. Tá bom? E eu já aproveito e tiro essa nuvenzinha aqui. Que, geralmente, quando tá com essa nuvenzinha, se der problema, se você mesmo fazendo isso daqui e der problema, vê se é a nuvenzinha que não tá atrapalhando. Tá bom? Então, vamos tentar de novo lá. Deixa eu ver. Beleza. Agora a gente aplica. Agora, provavelmente, vai. Tá? Ó. Já carregou até diferente ali, tá vendo? Vamos ver se vai dar certo. Se der certo, vai aparecer tudo verde. Ó, verificação bem-sucedida. Download do certificado. Ó lá. Bom, deu certo. Agora é certeza que deu certo. Tá bom? Então, é o que eu falo. Às vezes dá erro aqui, mas é bom que eu mostro pra você como resolve. Beleza? Lembrando, sempre preste atenção nessa parte aqui, ó. Que eu já travei nisso daqui. Eu só tinha colocado esse Eagle Sites. Tem que colocar esses dois, tá? Ficar esperto aqui também. Agora você pode conectar isso aqui de volta, tá? Ó, que isso daqui, basicamente, é assim, ó. Quando tá sem a nuvenzinha, ele só tá o DNS. Só tá como se fosse o DNS aqui na Cloudflare. Quando você liga, quando você habilita ela, você basicamente habilita o Cloudflare. Tá? Então, sempre que às vezes der algum probleminha, dá uma olhada nisso daqui. Desabilita, habilita de novo. Vê essas questões aqui, ó. Tá vendo? Mas é basicamente assim que você instala, tá bom? O... O... O Apeno, tudo certinho. É... Se tiver alguma dúvida, pode mandar aí embaixo, tá bom? E a dica que eu vou te dar... Na verdade, são duas coisas. Primeiro, eu vou deixar um link aqui embaixo, tá? Que vai te dar 20 dólares, 20 euros, tá? Nesse mês aí, pra você testar. Tá bom? Eu vi aqui no meu... É... Eu vou deixar um link aí, tá? Eu tenho um linkzinho na... Ó, vou até testar de novo o WWA. Vamos ver se ele foi. Não tá indo, ó. Vamos ver o normal. Vamos ver se o SSL já funcionou. Acho que ainda não. O que você vai fazer então? Ainda bem que eu tô olhando isso daqui, hein. É... Website, tá bom? Configuração, SSL, forçar SSL. Beleza? Clique em forçar SSL aqui, ó. Tá? Vamos fazer o teste. Ó lá. Deu certo. Beleza? Então é isso. Vou deixar um link aí embaixo pra vocês de... Pra vocês terem, testarem aí 20 euros. Se não me engano, é 10 ou 20 euros que ele dá aí pra você no mês pra fazer o teste. Beleza? Então, entra, faz o teste. Vem aí na sua casa. Lembrando que essa parte aqui, ó. Tá? Se você clicar com o botão direito aqui na senha e ele não for, tenta digitar isso daqui, ó. Tá bom? Do jeito que tá aqui e depois aperta Enter. Que pode ser que ele vá. Beleza? Então é isso. O link tá aí embaixo. E a minha outra dica é a seguinte. Se você quer aprender mais, tá? Sobre isso daqui. VPS. Sobre a Hetzner. Aprender até muito mais coisas sobre o WordPress. Eu vou deixar também um link aí embaixo da Escola Ninja WP, tá? Antes que alguém me pergunte. Ah, mas aí estão te pagando pra isso. Não. E na realidade eu nem quero. Por quê? A Escola Ninja me ajudou muito, cara. Muito. Eles ajudam demais. Eu acho até que o valor que ele cobra, pelo que ele entrega. Meu. Eu acho que devia aumentar. Pra ser bem sincero. Então assim. Vai lá. Vai na Escola Ninja. Se você quiser saber um pouco mais. Dá uma perguntada lá no Instagram deles. Entra aí no site. Vê aí. Se não me engano. Eu não sei se eles... É... Meu. Olha lá. Você vai ver que tem muitos cursos. Muitos mesmo. E hoje. O que eu sou assim. O que eu já aprendi, cara. Eu devo muito a eles. Tá bom? Isso aqui não tô ganhando nada. E eu tô falando isso pra vocês. Pra vocês verem. Porque é realmente uma recomendação de coração mesmo. Tá bom? Então se você quer ficar bom aí. Em WordPress. Que na realidade a gente precisa ficar bom. Quem quiser trabalhar com WordPress. Quem quer trabalhar. Precisa ficar bom. Em WordPress. Pra poder entregar isso. Entregar um bom trabalho. Tá? Então é isso aí. Espero realmente que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, tá gente? Pode ir lá no meu direct. Não precisa nem deixar aqui. Pode ir lá no meu direct lá. E... E perguntar. Pô, deles. Deu problema em tal. Pra gente ver o que pode ser aí. No meio do caminho. Se acontecer alguma coisa. Eu ajudo você. Beleza? Então é isso. Tamo junto. Valeu. Falou. E aí Let's go I'm unstoppable Do the impossible That's right I'm irresponsible Chad, I'm phenomenal I got an arsenal I'm dropping bombs, you know No, I'm not stopping, no Let's go Conquer the obstacle E aí